Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram uma das galáxias, algumas das galáxias mais antigas do universo e, para surpresa geral, elas estão localizadas na vizinhança da Via Láctea. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu tenho falado sempre, ajudem o Space Today. Tem aí o botãozinho agora no YouTube para você se juntar, ser membro, seja membro ou join, depende do idioma que você usa no YouTube. Ele aparece aí, você se inscreve e manda e-mail para SpaceTodaySite, arroba gmail.com e você vai fazer parte da comunidade nossa que a gente tem lá no WhatsApp. O pessoal fica conversando o dia todo, trocando ideia, fotografias e é muito legal. Então, faça parte aí ou de qualquer outra plataforma, Patreon ou Apoia-se, você também será incluído. O importante é quando você se tornar membro, mandar um e-mail para que você possa fazer parte do grupo. Beleza? Então, vamos para o vídeo de hoje. Vamos começar pela manchete. A manchete é Os astrônomos descobriram algumas das galáxias mais antigas do universo. Quando você ouve essa frase, ou quando você leu, ou se você leu já essa frase em algum lugar, mas quando você ouve ela, você logo pensa que tudo bem, não tem problema nenhum, né? Descobriu a galáxia antiga, deve ter sido lá distante pra caramba, né? Galáxias bem distantes, são as galáxias mais antigas do universo. Será que é isso mesmo? Nós já já vamos voltar para esse ponto aí, porque é uma coisa surpreendente que aconteceu, mas antes, temos que contar um pouquinho da história da formação do universo, né? Lá quando o universo surgiu, surgiu pela teoria mais vigente que a gente tem, não pela teoria do cara de ontem, né? A CCC, mas pela teoria mais vigente que existe hoje, aquela que tem mais evidências, o universo surgiu ali no Big Bang, e de acordo com o que dita hoje, o modelo mais utilizado para explicar a formação do universo, cerca aí de 380 mil anos depois da formação do universo, os primeiros átomos, que eram os átomos de hidrogênio, eles começaram a se aglomerar, começaram a formar o que a gente chama de alos de matéria escura, como é matéria escura, como não emite luz, isso aí deu origem a uma era do universo, que é chamada era das trevas cósmica, ou seja, o universo ficou ali na escuridão, com aquele gás todo ali dentro daquelas nuvens, daqueles alos, né, que a gente fala de matéria escura. De repente, ali aconteceram vários fenômenos, que esse gás começou a ficar instável, começou a se combinar, começou a formar as primeiras estrelas, e quando começou a formar as primeiras estrelas, o universo saiu da chamada era das trevas. Isso aí durou cerca de 100 milhões de anos, tá, essa era das trevas, de acordo com o cálculo feito pelos astrônomos que estudam essa área. Então, as primeiras estrelas, ao emergirem dessas trevas, elas começaram a se combinar e formaram, então, as primeiras galáxias do universo. Essa é uma historinha, digamos, resumida. Essa história toda, existe um modelo para explicar ela, e o modelo é chamado modelo lambda da matéria escura fria. Esse é o modelo que explica como que o universo vem evoluindo desde os momentos ali posteriores ao Big Bang. Isso aí é muito importante, porque é com base nesse modelo e as observações que são feitas hoje, todas elas suportam esse modelo e os modelos mostram também, e o modelo, né, esse modelo mostra que a maior parte das observações são feitas e estão corretas também. Então, é uma coisa sempre casando com a outra. Quando você tem um modelo, você precisa ter observações que validem aquele modelo. Não adianta nada você ter um modelo da sua cabeça e quando você vai observar o que aquele modelo prevê, você não consegue achar aquelas coisas. Então, ou você está observando errado ou o seu modelo está furado. No caso da astronomia, como é muita gente observando, muitos observatórios, muitos dados e tudo mais, normalmente o modelo está errado, né? Então, você tem esse modelo, modelo lambda da matéria escura fria, e existem observações que suportam esse modelo, por isso que essa história é a história aí do início da formação do universo. Para poder validar esse modelo, você precisa tentar, né, os astrônomos precisam tentar encontrar essas galáxias lá do início, né, da história do universo. Galáxias ali perto da era das trevas cósmicas, galáxias que apareceram pouco depois desse momento. E eles começaram a procurar. E quando eles começaram a procurar, eles acharam. Tudo que você procura, você acha. E os astrônomos, nem sempre, né, planeta 9, a gente está procurando, ainda não achou. Mas ainda não achou, nós vamos achar sim. Bem, eles começaram a procurar e encontraram algumas dessas galáxias. E para surpresa geral, essas galáxias estavam, na verdade, na vizinhança da Via Láctea. São galáxias que são muito apagadas, são muito difíceis de serem detectadas, de serem observadas, mas estão aí. Elas chegam até a orbitar a Via Láctea. E quando eles conseguiram medir ali a luminosidade da galáxia, um trabalho muito complicado, quando eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram datar essas galáxias. E chegaram à conclusão de que a idade delas gira ali em torno dos 13 bilhões de anos de vida. Mais de 13 bilhões de anos. Ou seja, são galáxias lá próximas do nascimento do universo. Na verdade, os astrônomos, eles conseguiram identificar dois grupos de galáxias. Um grupo mais antigo, lá da Era das Trevas mesmo, ou seja, as primeiras galáxias que provavelmente se formaram. E depois, um outro grupo já com um pouco mais... Um pouco mais nova, eu ia falar. É brincadeira, né? Mas um pouco depois desse primeiro grupo, mostrando que teve ali uma certa... Você consegue traçar ali uma certa linha evolutiva. Então, eles conseguiram detectar essas galáxias na vizinhança da Via Láctea. E essa observação que eles fizeram, o mais legal é isso, e essa imagem que vocês vão ver aqui nesse vídeo, ela não é uma imagem real de uma galáxia, tá? Essa imagem aí, deixa eu explicar aí, mas o pessoal está pedindo para eu explicar, né, os gráficos e as imagens. Eu vou tentar. Essa imagem que vocês vão ver aqui no vídeo, ela é uma simulação. Então, você tem uma grande galáxia, que seria a nossa Via Láctea, no caso, e você tem galáxias bem apagadas ao redor dela, que seriam essas galáxias que eles descobriram agora. Isso aí, como eu falei, não é uma observação. Isso é o resultado do modelo usando o modelo lambda da matéria escura-fria. E as observações que foram feitas, elas validam esse modelo. Ou seja, onde era para encontrar, basicamente, esses pontinhos aí, que são as galáxias apagadas, os astrônomos encontraram na realidade. Ou seja, é o dado observado validando o modelo computacional. E isso que é muito importante. Essa descoberta, então, ela tem dois fatores muito especiais, né, muito importantes. Um deles é esse que eu acabei de falar, que ele valida, né, de certa forma, o modelo lambda da matéria escura-fria, que é o modelo usado para explicar a evolução do universo. Isso aí é uma coisa. E a outra coisa é o seguinte, que é muito legal a gente poder encontrar no universo próximo, na nossa vizinhança, digamos assim, orbitando a Via Láctea, galáxias muito antigas. Porque essas galáxias antigas, elas vão ajudar a explicar a evolução do universo. E, intuitivamente, de novo, né, a gente só procurava essas galáxias muito distantes, o que é muito difícil também. É muito difícil você observar galáxias muito antigas, e é muito difícil você observar essas galáxias próximas, que são muito apagadinhas. Porém, elas existindo, elas tendo sido detectadas, você agora pode ir atrás de outras. E, com isso, você vai poder contar a história da evolução do universo, não observando o universo lá distante, mas observando as vizinhanças da Via Láctea. Então, muito legal, muito interessante mesmo essa pesquisa, esse trabalho feito pelos astrônomos, que descobriram, na vizinhança da Via Láctea, algumas das galáxias mais antigas do nosso universo. Muito bem, pessoal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês. Agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. E tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Sérgio Sacani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.